Oi pessoal, estou falando aqui de Serrinha da Prata, Salá, Pernambuco, Brasil. Vou mostrar para vocês o galinheiro de Wendel, que já está concluído. Depois desse galinheiro, vou mostrar para vocês a casa de Dona Tude, a casa de Lídia, que está em reforma algumas coisas, fazendo algumas melhorias. Peço que deixe um joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e vamos agora ver o galinheiro. Bom dia, Wendel. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Wendel, posso ver seu galinheiro? Pode. Terminou já? Terminou. Vamos lá? Vamos embora. Para quem não conhece o Wendel, ele tem 13 anos de idade. À tarde, ele estuda e de manhã, ele faz alguns trabalhos aqui no sítio onde ele mora. Então, ele gosta de ajudar o pai, cortando palmas, cuidando dos animais. E o objetivo dele era fazer um galinheiro para criar suas galinhas e depois ele vender. Então, vamos ver aqui, o galinheiro já está concluído. Eita, o Wendel, já está cheio de pintinho, hein? Cresceram já, né? Já. Você comprou eles bem novinho? Foi. Tem quantos, Wendel? Tem 30. Aí, quem fez esse sistema para beber água? Foi o que eu comprei. Ali a ração. E essa luz, você acende? Acende porque eles, para esquentar eles, para eles beber água. Aí tem que ter a luz para esquentar. É. A luz própria para eles. Sim. Aqui foi você que pintou. Foi. Os pilares estão bem organizadinhos. Aqui é uma mistura de pintinho, macho e fêmea, né? É. Aí, como foi que você, como é que você vai criar? Quando eles crescerem, aí você traz para cá. Quase, eu tenho mais. Para cá e fica outro. Porque eu tenho a terra, eu tenho... Ah, então aqui é como se fosse o becinho. É. Dos novinhos. É. Os novinhos ficam aqui, aí quando crescem, vem para esse espaço. Quando crescem, tem que ser aqui, eu vou também. Ficou bem bonito assim, pintado. Eu gostei. Parece um acaso, o galinheiro. É. E tem uma placa aqui, é. Essa é a plaquinha que o Endel fez. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Canal Ana Cristina Alves. Eita, Endel. De quem foi essa ideia, Endel? De alguém. E foi. Gostei. Obrigada, Endel. Olha que menino inteligente. Além de fazer o galinheiro, com todo esse preparativo, Endel fez essa placa, homenageando, agradecendo a Deus, né? E homenageando o canal. Fiquei agradecida, entendeu? E aqui, esse pozinho que tem no chão. É para eles, para eles se espetarem. Sim. E pelo jeito eles comem muito, né, Endel? Come. E brigam pela comida. É. Daqui uns dias, já está vendendo. Já. Isso aqui é o quê? Isso aí é pó de arremenda. Que é para colocar no riso, né? É. E ração disso aqui. O que é ração disso? Isso aí é um lixeiro. Que é água. Para dar a água. Para dar a água. Ah. Então você pega a água aqui, lavar aqui o galinheiro. Aqui tem uma parte que é acimentada. Aqui tem uma parte que é com a terra. É porque eles gostam de se espalhar. Sim. É bom ter o contato com a terra. Essa tela aqui protege também. Muito bem, Endel. Eita, minha gente, nem dá vontade de sair de dentro do galinheiro, de tão confortável que é. Caprichou mesmo. Tudo foi ideia sua? Foi, Ana. Você colocou esse plástico por conta do vento. Por conta, é. Aí à noite liga a luz e os pintinhos ficam aqui aquecidos. E como é que você pretende vender os pintos? Eu vou vender já abatido. Abatido? Sim. Você faz esse preparativo também ou é sua mãe? Não, é um montinho de manguina. Sim. Aí vão abatido. Muito bem, hein? É. Não vai dar trabalho ninguém. Sim. Sai mais caro também. Sai mais caro, é. Eita, como é inteligente. Porque ele vive, Endel. Assim, quando você for vender, aí ele sai mais barato. E ele abatido é melhor o preço. É. Muito bem. É. Aqui é a portinha do galinheiro. Olha só. 13 anos o Endel com essa disposição toda. E um grande empreendedor, porque dessa idade já está até sabendo como vai vender o frango abatido, porque ele sai mais caro. Então, é um pensamento de um futuro grande empreendedor. Vamos laçar. Poxa, gente. Outro presente, Endel. Me deu as espigãs de milho. Obrigada. De nada. Não precisa se preocupar, não. De nada. Olha. Hoje eu vou comer milho assado. Tchau. Tchau. E agora, pessoal, vamos até a casa de Lídia, ver como está a reforma da casa dela, que está sendo feito um alpendre. Vai colocar a cerâmica no banheiro. Chegou aqui material, cimento, tudo. Aí os meninos estão transportando, trazendo lá de baixo. Olha só, minha gente, a ladeira que os meninos subiram com o material no carrinho de mão. Lá embaixo fica a borracharia de van. E eles subiram por aqui, trouxeram tijolos. Aqui já está cavado a fossa. E com a fossa grande. Eita, que essa é a égra. Ô, Lídia, e como foi que os meninos fizeram para trazer o material para cá? Porque aquela ladeira ali no sobrecarro. Aí eles pegaram uma carroça de mão, Valdir e Vinícius. Aí Vinícius ia puxando, Ani e Valdir ia empurrando. Sim. Para trazer para cá, trouxeram os tijolos, trouxeram as teias e trouxeram as madeiras. E trouxeram a terra também. A cerâmica já veio para aqui, para cima? Não, a cerâmica está lá embaixo. Aí Valdir vai botar amanhã. Ou amanhã ou sábado. Na casa de Ivan, tá lá? É. Ele só vai vir para aqui terça-feira e sábado. E quem trouxe os pilares? Quem trouxe os pilares foi os meninos. Que é o mais pesado, hein, carinho? Foi o mais pesado. Foi você, foi? Foi. Ele e dois que trouxeram. Carrinho e Lula. Foi. E para subir, como foi, carrinho? Eita, Lidia. Só vem na primeira marcha, né? Eita, Lidia. O de Dona 2. É esse daí. É esse. E o meu é esse. Que deu o valor de quanto? Nossa, Ana, que eu não sei ler se você fazer só o meu nome. É 850. Deixa eu ver. Esse é o seu. Tem o valor de 1.700, porque tinha cerâmica também. Foi. Aí saiu mais caro. Ô, Lula, veja aí se tá nessa bolsa. Tá, como tem coisa aqui, ó. O cifrão, tá? É, eles não esqueceram. Já pode lavar os pratos hoje na pia. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. E aí eu não tava falando de pé. O que que é gostar da cola, eu tô pegando aí, né? É, tá até o rejeito aqui, ó. Tá tudo, né? É. Aí aqui fizemos também o alpendre pra Lídia. Falta aqui concluir o piso. Já está no terceiro dia de trabalho. Aí falta concluir o piso e os acabamentos aqui da encanação. Ele vai cortar um pedaço da linha. Boa tarde, Dona Tunde. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Posso ver a obra aí, como está? Pode, Ana. Pode ver, Ana. Pode ver. Licença, viu? Sim, pode entrar, Ana. Boa tarde, José Cícero. Boa tarde. Fale. Eita, já abriram a porta aqui, né, Dona Tunde? Já abriram a porta, né, Ana? José Cícero, estava escutando o som. O som, Ana. É. É. Aí aqui já está a janelinha. Já está a janelinha, Ana. Já está a janelinha. Ele fechou a porta. Foi, fechou a porta e deixou a janela, Ana. Pronto. Aí aqui só falta rebocar, né? Só falta rebocar, né? Todo mundo vai rebocar. E o alpendre está adiantado? Está, o alpendre está adiantado, Ana. Aí a senhora não vai querer a pia dentro da casa? Vou, Ana. Vou ali no alpendre, Ana. Sim. Porque a senhora acha que fica apertado. Fica apertado, Ana, né? Ô, Dona Tunde, aí a senhora vai preferir a pia de lavar pratos aonde? Aqui, Ana, no alpendre mesmo, porque aqui na cozinha fica muito apertado. A senhora acha melhor aqui? Acho melhor aqui. Ao ar livre. É, é. Ar livre, aí, Ana. Está certo. A senhora que gosta assim, né? É, Ana. E assim nós faz, né? É. E nós faz, Ana. Já colocou? Já colocou. Mostre lá. A pia é o lavador, Ana. Que coisa boa. Vamos ver? Aumento as coisas desse povo cada vez mais, Ana. Amei. E a Ana, esse povo que tiveram essas coisas, esse presente. Eita, já está assim, tá na cozinha. Já está assim, Ana. Já está pronto, Ana. O alpendre novo. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Tudo bom? Eita. Eita. Como é que tem o povo aí? Hã? Como é que tem o povo aí? Acho que o povo está bem. Está tudo bem, graças a Deus. As coisas desse povo. O carrinho já está preparando o piso. É, carrinho. Já. Hoje já vai no terceiro dia, Lula. É. Com a casa de Lídia, né? É. Agora eu quero ver cair água. Eu quero ver cair água, Ana. Agora não fica mais não, Ana. Eu quero que nem se estivesse no meio do tempo, Ana. É. Os pilares aqui ficou ótimo. Não foi, dona Tudim. Ficou ótimo, Ana. Foi. Ficou tudo bom, Ana. Graças a Deus. O alveio está muito bonito. A telha é bem novinha. Oi. A telha é bem novinha. A telha é bem novinha, Ana. Não vai cair pinguera. Aí aqui vai ficar o piso. É, aqui vai ficar o piso, Ana. Aí a senhora preferiu assim, né? O lavatório de roupa. Foi, Ana. Foi. Já fez a encanação, foi no lã? Já, só falta uma peça lá. Tem um cano mais grosso, aí... Aí nós não olhamos, olhamos que é mais grosso. Aí... Sim. Aí falta o joelho lá e a redução lá. Aí falta o quê? Falta o joelho e a redução para encanar o mais fino lá. Pode pegar lá em quininha mesmo, né? É. Só que aqui também para fazer o piso, falta outro cano. O cano de 40 aqui para sair o esgoto. Aí você mede e me diga que eu pego, viu? Foi, Ana. Deus abençoe. Aí aqui lava os pratos, ali lava as roupas. É. Eita, como ficou bom, hein, dona Tute? Ficou boa, fofa. A senhora está muito chique. Boa, Ana. Graças a Deus, Ana. Graças a Deus, Ana. Está uma benção. Não pensei, Ana. Ele ganhou os presentes tão bons que nós ganhamos, Ana. Graças a Deus. Pois é. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E aí, vai querer derrubar aquele banheiro antigo já caindo? Eu ia deixar para guardar as coisas, velho. A senhora quer para depósito, é? É, Ana, para depósito. Vou guardar as bagaceiras lá. Porque se quiser derrubar, aproveita o embalo e já derruba. Ah, não vou derrubar, não. Deixa lá, velho. Tá bom. Não cai, não, Ana. Pois não fique debaixo dele, não, lá. Não fique, não, Ana. Para não cair em cima da senhora, tá bom? Tá bom, Ana. Tá bom. Eita, dona Tudy, mas ficou bonito. Só muito bonito. Ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo. Lula trabalha muito bem, mas carrinho, né? Só falta o crônio desses meninos. É bondade sua. Hoje, três dias. Você acha que segunda termina? Segunda? Hum? Aqui? Sim. Não tem que ficar. Falta puxar o piso, né? E rebocar. Só ir em um cachim e o reboquinho. Já que não quer derrubar, não entra aqui pra nada. É, Ana, não. Não vai pra aí, não, Ana. Não vou, não, Ana. Não vou, não. Eu espero, velho. Amanhã já inaugura, é do outro dia. Vai sair do chão. Vai sair do chão. É, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Quando Lula chegou, ela tá lavando os pratos, a Odila. É, Lula. Aqui, ó. Aqui, na ponteira, no chão. O chão, né, eu vou fazer logo aqui, adiantado, né? Uhum. Pra poder tirar do chão. Acho que doia até as coxas, né, dona Tudin? Doia lá, as coxas lavando roupa. Aí, tentado. É, né? Valeu. Fiquei. Valeu, foda. Doia daqui. Doia, Ana. Doia as coxas tentado ali, lavando roupa no chão. Aí, pra lá, pra lá os pratos. Fazer uma coelhinha aí, Ana, pode? Pode. Agora, lá, aqui na pontona. Sentado aqui. Vem sentado na pontona, fofinha, Ana. Recebendo um ventinho. Já tá, recebendo um ventinho e escutando o som. Pedir pra baixar o som pra não dar direitos ao tourar, né? Vem sentado no sonho e sentado aqui na pontona. Que coisa boa. Ele gostou. Gostou, Ana. Gostou do som e da pontona. Gostou de tudo, Ana. E aqui, eu quero agradecer a doadora por estar ajudando a dona Tudin. A Lídia e ajudou a Wendel com essas reformas e também com a construção do galinheiro. Que Deus te abençoe cada dia mais. Muito obrigada a todos vocês que assistem os vídeos do canal. E gratidão a quem contribuiu para a medicação de Lídia, que ela já está tomando a medicação. Que Deus abençoe cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. E o Salmo 27 diz Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. É kilometres. E o Salmo 21 diz É no Senhorgio. Legenda Adriana Zanotto